Eu quero aqui cumprimentar os vereadores presentes, também o público presente, e iniciar minha fala falando sobre alguns locais onde eu estive presente semana passada e essa semana também. Bom, no primeiro slide, eu gostaria que passasse, eu estive participando do evento Conecta Empreendedor, que é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em que foi apresentado algumas palestras, inclusive eu participei de várias, e também foi feita uma apresentação de um resultado da Faculdade Anhanguera, em que você falava sobre marcas de empresas no caso. Bom, fora isso, o Conecta Empreendedorismo foi justamente uma maneira de você estar fomentando o empreendedorismo em nosso município. Então, eu quero aqui parabenizar ao Arildo, a toda a sua equipe, a Daniela, que coordenou todo o processo. Então, eu quero aqui parabenizar toda a equipe e também a Cecilene de Souza Passos, da empresa CCRH, que eu tive a oportunidade de fazer a entrega do certificado no caso. Então, várias empresas foram homenageadas e a CCRH foi uma delas. Bom, próximo slide. Essa, na verdade, é uma foto que não é bem ali da Santa Helena. Eu queria que mostrasse aqui a foto. Aliás, vou tentar te comentar sobre essa foto aí. Essa foto não é da Santa Helena, ela é da Diogo Fontes, onde está ocorrendo aquela obra de drenagem, na região ali do Nova Jacareí. E esse local, onde tinha aquela passagem de carro e tudo mais, será o primeiro local onde serão colocadas aquelas aduelas. Com isso, possibilitar aí a passagem das pessoas e também dos carros ali do bairro. E dali, irá subir o córrego e, com isso, fazer toda a canalização necessária para evitar enchentes ali na Diogo Fontes. Bom, então, na Santa Helena, eu gostaria que a técnica, eu não sei qual que é o melhor, eu gostaria que focalizar isso aqui. Essa é uma obra que iniciou semana passada, ali na próxima Lepadareia Chispita, em que será substituído toda aquela tubulação que foi colocada anteriormente, quando houve a drenagem ali da Santa Helena. Por quê? Porque ali foram colocados, na época, tubulações de 30 centímetros, mas haveria necessidade de substituir para uma maior. Por quê? Porque o projeto, ela contemplava, na verdade, somente a Rua Santa Helena. Mas como a Rua Santa Helena recebe água de várias ruas, acaba não comportando. Então, houve a necessidade de substituir essas tubulações de 30 centímetros, de 40 e até de 60 centímetros em locais. Bom, próximo slide. Essas são algumas festividades que eu estive participando. Do lado esquerdo, foi o nosso tradicional Yakibingo, lá do Bunkyo. Estiveram presentes o Isaías, que é o nosso prefeito, que esteve presente o nosso Yakibingo. E também o Celso, que é o secretário de governo, esteve conosco participando. E eles aproveitaram aquele momento para explicar um pouquinho sobre a obra que está ocorrendo ali no córrego, que está ali próximo do Bunkyo, que também será contemplado com essas obras, com essas obras do CAF, no caso. E, do lado direito, são os irmãos ali da Carmen, as filhas, que estão ali os irmãos Paulo, e também o Nelson e o Vitor, eles fazendo ali o famoso barriado, que foi servido na festa ali, aliás, a 21ª festa da Capela São Benedito das Águas, ali no Paratei do Meio, da paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. Então, foi um dia bastante bacana. Estive lá também, acabamos encontrando o Roberto Abreu, que é o secretário de infraestrutura, e também o vereador Valmir, que esteve presente nesse evento. E a missa foi celebrada pelo padre Carlos Eduardo, nessa oportunidade. Então, parabéns aí, os moradores daquela região, por esse evento tão importante, que é tradicional naquele bairro. Próximo slide. Bom, agora será um vídeo, mas eu gostaria de mostrar ali, como era antes e depois, aquela obra que está ocorrendo ali no Jardim Luíza, a obra do Córrego Seco, em que, anteriormente, vocês notam que a galeria era uma duela de 2,2 por 2,2 e está sendo substituído por a duela de 5 metros por 2,5, ou seja, mais que o dobro da capacidade. Então, gostaria que passasse o vídeo agora? Eu estou aqui no Jardim Luíza, onde está ocorrendo uma obra de drenagem que irá resolver o problema das enchentes aqui no bairro e toda a região, em todos os bairros lindeiros aqui. Essa obra começou em fevereiro e ela está com oito meses, praticamente com mais de 50% da obra realizada. Hoje, está sendo substituído uma duela que era de 2,20 metros por 2,20 metros por uma de 5 metros por 2,5 metros, ou seja, mais do que o dobro da capacidade de remédio de drenagem. Bom, essa obra é uma das obras de drenagem que está ocorrendo na administração em Zé Santana, obras que são importantes, que podem salvar vidas. Então, são obras importantíssimas, são obras caras. Essa obra mesmo, ela está com um valor de 15 milhões, mas necessária para evitar que os moradores locais tenham perdas e também poder perder, salvar vidas, no caso. Então, parabéns, Isaías, parabéns, Celso, por estar à frente dessas obras, no caso. Bom, o próximo slide. Nós tivemos, semana passada, a visita do nosso amigo Eduardo Cury, prefeito duas vezes, deputado duas vezes, que esteve trazendo aqui a emenda de 2,6 milhões. E, no nosso caso, eu e Maria Amélia, nós fomos contemplados aí com 300 mil reais, que serão investidos em LEDs. A Maria Amélia, com certeza, irá investir no bairro dela, ali no Santa Maria e região. E eu também estarei contemplando ali o pessoal ali do Balneário, Cidade Jardim, os bairros lindeiros ali. Então, obrigado, Eduardo Cury. E, além dessa emenda de 300 mil reais para mim e para a Maria Amélia, para cada um, o recurso irá contemplar o projeto executivo da Avenida Malak e Assade, que, além da obra, depois, posteriormente, será duplicada. O projeto executivo da Rua Padre Eugênio, também, posteriormente, terá uma obra também, substituição do asfalto. E o projeto executivo da Estrada do Porto Velho, ali na Galdirio Resende, que também está sendo contemplada com o projeto executivo. Será um investimento na ordem de mais ou menos 500, 600 mil reais para poder fazer esses projetos executivos. Bom, o próximo slide. Nós tivemos também participando da posse dos prefeitos e do prefeito Mirim e também do presidente da Câmara Municipal por um dia, que foram ali o Vinícius Baier, que foi presidente da Câmara Municipal por um dia, que é da escola Professor Dorotovio, Gaspar Viana, e, coincidentemente, ele também é neto de um ex-vereador aqui dessa casa, que é o Luiz Baier. O prefeito por um dia foi o Lourenço de Carvalho e Cavallini da escola Barão de Jacareí. Então, parabéns aos dois que puderam vivenciar um dia todo o trabalho que um prefeito, um presidente da Câmara tem no dia a dia. Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana, uma experiência em que puderam vivenciar e isso irá praticamente ficar para o resto da vida deles. Então, parabéns aí aos dois pela participação como prefeito e presidente da Câmara. Próximo slide. Sexta-feira, o prefeito acabou anunciando quem será o sucessor na prefeitura em 2025 e foi escolhido o nosso amigo e secretário de governo e planejamento, Celso Florencio, que a partir de sexta-feira já é um pré-candidato à prefeitura em 2025. Então, parabéns, Celso, parabéns aí ao Isaías que coordenou todo esse processo para a escolha do nosso sucessor. Bom, nós estamos aqui no mês de outubro, que é outubro rosa, então aqui parabenizo todas as mulheres no caso, parabenizo não, eu quero aqui colocar para vocês, conscientizar a todos vocês a importância de fazer todo aquele check-up para evitar que você tenha problemas futuros de câncer de mama, câncer de, de tudo quanto é tipo de câncer que houver, então esse mês é justamente para dar um alerta para as mulheres, então é outubro rosa, então todos poderão procurar a sua unidade básica de saúde para se informar melhor, tá ok? Bom, agora queria que passasse os nossos contatos, as pessoas que queiram entrar em contato com a gente, nós temos aí esses contatos e também vocês podem nos visitar no gabinete 3 toda vez que vocês sentirem uma necessidade de tirar alguma dúvida ou mesmo de fazer uma indicação, alguma cobrança, vocês poderão estar cobrando a gente ou através desses contatos ou mesmo visitando o gabinete 3, tá? Então eu quero aqui encerrar a minha fala, desenhar a todos as crianças, aliás, feliz dia das crianças, que é o dia de amanhã, tá? Então, um abraço a todos vocês. Obrigado. Obrigado.